Um ano depois da rebelião que destruiu a PEL 2, começaram finalmente as obras de reconstrução da unidade. O repórter Vitor Strunk tem as informações. Com três ou quatro viagens com o Bobcat, a caçamba já está cheia de restos de telhas, colchões queimados, pedaços de computadores, o que ainda havia sobrado da limpeza aqui na PEL 2. Em seguida, tudo é levado direto para Curica. Esta vai ser a rotina nesta primeira fase da obra, que começou nesta quarta-feira, um ano antes do primeiro aniversário do motim. Nós estamos com uma demanda hoje muito importante, que é a questão do Enem e a questão do vestibular, que os presos desta unidade irão participar de ambas as demandas. Primeiramente, nós vamos trabalhar a parte de limpeza e estruturação da empresa, que está destinando a sua mão de obra aqui para a gente. E vamos, primeiramente, trabalhar em cima de escola, arrumar as escolas, para que possamos proporcionar tanto a realização do Enem quanto ao vestibular da UEL, que vai ser realizado dentro da unidade. Na época da rebelião, a cadeia de 22 mil metros quadrados estava com 1.150 internos, 40 acima da capacidade. Um preso morreu após ter sido arremessado do telhado. Depois que a rebelião foi controlada, 400 foram transferidos. E na semana passada, os que estavam no quarto e quinto distritos policiais foram trazidos de volta. De modo que agora, a penitenciária está com 930. A situação dos mentores da rebelião ainda está sob análise da justiça. Esses presos, que supostamente foram os mentores dessa rebelião, eles foram transferidos de imediato. Foram comunicados todas as suas atitudes e foram encaminhados ao judiciário. E a partir desse momento, o judiciário, também a parte administrativa, nosso conselho disciplinar julgou algumas situações que podemos identificar e está a cargo do judiciário as possíveis sanções, aumento ou não de pena. Segundo o diretor, agora a frequência das visitas foi retomada, uma vez por semana, assim como era antes da rebelião. Agora parece que o clima está mais tranquilo, bem diferente de há um ano, quando às 10h40 da manhã um motim começou no momento em que um preso voltava para a cela, na Galeria 21. Os 30 agentes penitenciários que estavam trabalhando no momento conseguiram escapar. A vontade mesmo é de falar o seguinte, quem tinha que reformar esse presídio são os próprios presos. Os que participaram comprovadamente, tudo com a devida investigação, respeitando o devido processo legal, condenados por causar o dano ao patrimônio público, sabe? Nada de justiça com as próprias mãos, nada de autotutela, nada de tribunal de exceção, não, não. Tudo julgadinho, tudo certinho como manda a lei. Então, o senhor, a senhora, você, 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 você participaram, destruíram, colocaram fogo, muito bem. Já cumpriram a pena? Ah, já. Negativo. Agora os senhores vão retornar aqui, porque os senhores vão ter que ajudar na construção ou reconstrução do presídio. Por certo, é isso que tem que ser feito. E é possível juntar a questão moral com a legal, fazer tudo legal, tudo certinho, garantindo o direito de defesa, tudo isso, tudo isso. Porque é um absurdo. O Estado tem que gastar um dinheirão agora para recuperar isso daí? Dinheirão, dinheiro... Olha, nada no sistema penitenciário é barato. Nenhuma parede é feita de qualquer jeito. É tudo reforçado. Tudo tem que ter o dobro de aço para não fugir. Tudo tem que ter o dobro de paredes para poder ter o melhor controle. Então, é tudo mais caro. Com um metro quadrado de penitenciária, você constrói de dois a três metros quadrados de creche e escola. Tinha que colocar essa galera para ajudar na reforma. Como parte da pena. Parte da pena.